Comentador de comentários, ele disse Tio Chico, tô querendo comprar uma JET 125SS Principalmente pra não apoiar só a Honda Mas três meses de garantia na JET me deixou com o pé atrás Concordo, viu, comentador de comentários Esse é um pênalti absurdo da Shinerai, sabe? Eu acho isso bizarro É uma coisa que a Shinerai precisa mudar Porque se ela não mudar Ela não vai alcançar o mercado que ela deseja Até porque a Shinerai vai ter um salto Muito grande A partir de 2025 Quando ela terá que colocar Todo o seu catálogo injetado Se ela continuar com esse pensamento De três meses de garantia Ela não vai alcançar os objetivos dela Não vai De crescer, de avançar, e peitar Ela precisa mudar esse pensamento E é uma das coisas que eu vou Como patrocinado, eu vou batalhar Eu vou botar na cabeça do Thomas Eu vou perguntar, eu vou questionar Eu não tenho nenhum tipo de censura Da Shinerai O que eu acho muito legal Eu fico muito feliz Eu preciso Tem tanta coisa que está acontecendo Que mais pra frente vocês vão saber E que eu fico tão orgulhoso De ser patrocinado Pela Shinerai Pela Mega Motos E que mais pra frente É porque eu ainda não posso falar tudo Mas eu fico muito orgulhoso Porque eu tenho a liberdade De falar certas coisas Em momento algum Essas empresas estão me censurando Das coisas que estão acontecendo Principalmente com a SHI 175 Que eu vou passar pra vocês em breve Eu só preciso deixar as coisas acontecerem Porque eu não posso simplesmente fazer um vídeo Está acontecendo isso Está acontecendo isso Eu não posso agora Primeiro eu tenho que entender O que aconteceu Para eu poder dizer Aconteceu isso E aconteceu isso Para eu poder dizer A solução foi essa Então não tem solução Mas o que eu posso adiantar Para vocês é Eu não estou 100% satisfeito Com a SHI 175 Vocês não estão me vendo Fazendo conteúdo com ela A moto está parada E eu vou explicar Para vocês mais pra frente E eu não estou recomendando Por enquanto A SHI 175 Vocês não estão me vendo Por exemplo Tem uma galera que pergunta Você está recomendando Eu não estou recomendando Por enquanto Então eu quero ver O que vai acontecer Já entrei em contato Com a Shinerai Já entrei em contato Com o time de engenharia Da Shinerai O pessoal da Mega Motos Está em contato E eu não estou satisfeito Com a minha unidade E tem alguns pontos Se esses pontos continuarem Sem solução Eu não vou ficar com a moto Vou fazer um vídeo Dizendo Ah galera Não recomendo E eles estão sim E eu tive Total liberdade de dizer Você pode falar O que você quiser Chico Fica à vontade Se você não estiver De acordo com a moto Você tem liberdade Para falar o que você quiser Tanto da Mega Motos Quanto da Shinerai E eu fico muito orgulhoso Desses meus patrocinadores Eles estão fazendo de tudo Para resolver a situação Para eu entender Qual o problema E em momentos Em que eles disseram Não fale Não faça Não comente Não Não fizeram nada disso Mas eu particularmente Eu não estou satisfeito Com a SH-175 Do jeito que ela está Com esse carburador Porque eu não consegui Passar de 30 Ela está fazendo 27 km por litro Não dá E aí eu quero entender Qual o problema E eu preciso entender Se isso vai ficar Desse jeito Porque a moto Ela já era para estar Fazendo 35 Galera Ela já era para estar Fazendo 35 Km por litro E não faz nem 30 Era para estar Fazendo 35 Para quando ela Tivesse Já Amaciada Fazer 40 É uma moto É uma moto de 14 Cavalos Galera Não tem motivo De estar fazendo 27 Então eu parei Suspendi tudo O pessoal da Mega Motos Vai pegar a moto Engenharia da China Vai avaliar a moto E eu estou aguardando Estou aguardando Estou aguardando O parecer deles Já deixei claro Para o pessoal da Mega Motos Se a moto Não tiver solução Eu vou Não vou ficar com a moto Vou dar o meu parecer E não vou recomendar a moto Pessoal da Meus patrocinadores Me disseram Você tem a liberdade De você falar O que você achar Chico A gente vai fazer Tudo aqui Para mostrar Você vai avaliar E depois da sua avaliação Você dá o seu parecer Então é assim Que a empresa séria faz É assim que uma empresa séria faz Não engana ninguém E ainda mais Eu sendo patrocinado E não tem nenhum tipo De enganação Ah tio Chico Você não lançou esse conteúdo Porque você está sendo Embargado pela montadora Não Sou eu mesmo Que não fiz isso Eu Eu estou sendo responsável Com a marca Ah você está enganando o público Não Negativo Eu não estou querendo Dar um alarme falso Porque pode ser a minha unidade E aí até o pessoal Da Chinerai Me perguntou Você conversou com o Bill Negativo Eu falei E eu estou sendo muito transparente Com vocês Aí o pessoal Você já conversou com o Bill Eu disse negativo Eu não conversei com o Bill Porque foi um acordo Meu e dele Da gente não Trocar ideia Para não atrapalhar O conteúdo do outro Em relação às percepções Então até nisso Eu e o Bill Somos honestos com vocês E eu não tenho nada Combinado com o Bill Aqui que eu vou falar isso Ó Bill Vamos falar assim para o público Para não dar zer Alinhar o discurso Não Se vocês forem perguntar Lá para o Bill Ele vai dizer isso Eu não falei nada com o Chico Porque A única coisa que a gente Trocou ideia Foi Você recebeu a moto Recebi Você recebeu a moto Recebi Gostou Gostei Pronto Acabou Foi quando a gente Recebeu as motos Acabou Não falamos mais nada Não falamos de Consumo Não falei nada mais com ele Exatamente para não atrapalhar A minha percepção A percepção dele E aí Que vocês tenham A melhor análise Separadamente Entendeu E foi isso que eu falei Para o pessoal da Shinerai E eles disseram Não, tudo bem Beleza Eu fico muito feliz Sabe quando eu tenho Patrocinadores assim Mesmo dando zerda O negócio não está bom Para mim não O negócio da SHI-175 Não está bom não Não estou satisfeito Então a moto volta Eles estão pegando Uma moto agora Sexta-feira Volta lá Aí vai vir o pessoal Da engenharia Vai olhar Vai entender O que está acontecendo Vai me devolver a moto Quando eu voltar De Campinas Vou avaliar E aí vou dar o tempo Vou rodar com a moto Se eu perceber Que o tanque não está indo Não está passando Dos 30 Ah fi Um abraço Valeu a galera Fazer o vídeo Não recomendo Não dá não Porque é moto Para o trabalhador Como é que o trabalhador Vai pegar uma moto De 14 cavalos Fazendo menos de 30 Ou fazendo 30 km por litro Existe isso Ainda mais sendo carburada Que dá para você ter economia Pelo amor Entendeu E aí tem que ver também Essa questão dos 3 meses Eu sou contra Mas É uma política agora Agora A Chinerá Se ela quer crescer Ela tem que mudar Essa política de 3 meses Quando as motos Começarem a ser injetadas E E aí O sarrafo sobe A qualidade aumenta As motos vão ficar mais caras O sarrafo aumenta E aí não dá para Botar 3 meses só Se eles querem competir Com as grandes Eles vão ter que realmente Mudar essa mentalidade E colocar um ano Dois anos Três anos de garantia Aguardem aí Minhas informações Tá Sobre a SHI Tio Chico E a Worker 125 Você gostou? Amei Zero problema Zero problema Minto Ela teve um problema Quando eu peguei a moto Ela teve um problema no CDI Porque ela não passava de 80 Ou não passava de 90 Uma coisa assim Aí falei com o pessoal da Mega Motos Pessoal Ela tá cortando Com 80 80 e pouco Ah traz pra cá Trocaram o CDI Pronto Tipo foi Questão de 3 dias Peguei a moto 3 dias depois Eu levei pra lá Mesmo dia trocaram Me devolveram E aí rodei Acabou Não tem problema nenhum Zero problema A Worker 125 Zero problema O Elias vai receber a moto Já foi transferida Eu doei pro Elias Do canal Splicer Já tá indo lá Pra casa dele Já foi transferida a moto Pra ele Na doação que eu fiz E agora vocês vão acompanhar Toda a saga Da Worker 125 Que era A moto que era Aqui do canal Severina Lá no canal Do Elias Que é o canal Splicer Tá Moto Lindinha Maravilhosa Econômica Não tive problema nenhum Com ela E aí com a SHI 175 Putz Que é uma moto Confortável pra caramba Não tô tendo A boa experiência Uma pena Mas vamos ver aí Mais pra frente Tchau 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 Tchau